E aí, tudo bem? Vou mostrar pra vocês a loja oficial da Disney, aqui no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma loja recentemente aberta, quando comparada com a data de publicação desse vídeo. Tem bastante coisa legal, espero que você goste do conteúdo aí. E já aproveita pra dar aquele like, pra ajudar a gente a crescer aqui dentro do YouTube e levar o nosso conteúdo cada vez mais longe. Vamos lá ver então a loja a partir de agora. Tá aí então, essa aqui é a entrada da loja com os produtos oficiais da Disney aqui no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. Tempos de Páscoa, a gente tem aqui bastante coisa relacionada a esse tema. Logo na entrada, temos aqui tótens e gôndolas, né? Com os brinquedos, os personagens, olha aí a Moana. Bastante coisa legal. Tem alguns personagens também aqui de outras propriedades intelectuais, né? Tô vendo aqui já. Patrulha Canina. Vários estúdios diferentes também que pertencem à Disney. Mickey, claro que não podia faltar. Os Minions. Bastante coisa legal aqui. Nas prateleiras laterais da loja. Muitos, muitos produtos. Olha aí que bacana. Coisas pra meninos, pra meninas, pra todo mundo que gosta e ama todo esse universo tão mágico. Que são os desenhos, os filmes, as séries. Tudo que a Disney produz. Muito bacana. Olha aí, tem coisas e itens relacionados também ao universo de Harry Potter, que eu tô vendo aqui. Marvel. Muita, muita coisa bacana. Tem, inclusive, aqui alguns personagens da DC. Tô vendo aqui. Essa loja parece que não é só exclusividade de Disney, então. Pensei que fosse antes de eu ter começado a gravar. Dino Dream. Olha aí que legal. Personagens dos tempos jurássicos. Star Wars, ali no fundo. Tô vendo já. Bastante coisa legal. Olha aí que bacana. Copos, canecas. Trilha sonora aqui do filme Encanto. Tocando. Olha aí os personagens da Patrícia da Canina. Bacana demais. Muito, muito legal mesmo. Olha os dinossauros. Robôs, pistas de corrida. Pelúcias. Little Stitch. Tem bastante personagens também aqui. Cocomelon. Olha aí que interessante. Tem bastante coisas além de Disney, então, mesmo aqui. Eu achei que fosse só Disney. E não podia faltar ela, então, né? Olha aí. Galinha Pintadinha. Peppa Pig. Criançada Dora. Lá em casa as minhas duas amam essas coisas. Mais bonecas por aqui. Mickey, Minnie, Pluto. Olha o cantinho. Dream Music. Guitarras, violões. Olha que legal. Bateria, piano. Muito legal. Tem um Fusca todo estilizado aqui. Olha que coisa linda. Muito bacana, muito bacana. Olha lá. O Nemo, o Dory, os Minions, Pluto. Muitos, muitos personagens. Olha esse cantinho, que bacana. Onde os sonhos se realizam. E eles sentados ali, ó. Olha lá. Frozen. Elsa, Anna, Olaf. Todos os personagens aqui do filme. Muito legal. Olha, tem até algumas coisas do Swarovski aqui, que legais. O Buzz Lightyear, a lâmpada do Aladim. Bacana. Pra quem são os fãs mais adultos, né? Que adoram aí, ó. Olha aí. Sven e Anna. Olha que legal. Kristoff. Que bacana, que bacana. Aqui, tô dando uma volta geral pela loja. Mostrando pra você um pouco do que tem aqui dentro. Tem uma parte onde existe um trono pras princesas tirarem fotos. Muito legal. Filmes, personagens Toy Story. Bastante coisa aqui. Essa gôndola é dedicada só ao Toy Story. Muito bacana. Bastante coisa legal mesmo aqui dentro dessa loja. Variedade grande. Vale a pena a visita. Quem gosta desses universos todos, com certeza vai adorar conhecer. Olha, tem até Playstation aqui, ó. Produtos relacionados a videogames. Muito legal. Vale bastante a visita, com toda certeza. A criançada fica maluca aqui dentro. Batman. Realmente, personagens da DC. Bastante coisa aqui. Não é mesmo exclusivo Disney, né? A entrada aqui, um topping grandão. Muito bacana. E aí, gostou então aqui da loja que tem no Ribeirão Shopping, com tantos personagens da Disney e algumas outras também? Bem bacana, né? Espero que você tenha curtido o vídeo, esse conteúdo. Dê o like se você ainda não deu também. E se inscreva no nosso canal pra ver bastante conteúdo legal. E uma experiência que a gente tem vivido por todos os cantos desse nosso país tão lindo que é o Brasil. Valeu demais!